Nós iniciamos ontem, segunda-feira da Semana Santa, uma série de três meditações para preparar você para viver bem o Tríduo Pascal. Hoje, terça-feira, temos mais um encontro às 21 horas, horário de Brasília. Nós estamos meditando a respeito da luta de Jesus com a maldade. Existe verdadeiramente o pecado de malícia e o que é que nós precisamos fazer para não estarmos debaixo do poder da maldade? Jesus, sim, nos salvou, mas como aplicar essa salvação à nossa vida? É o que eu quero explicar para você e fazer você meditar. Aproveite também para acessar os áudios da meditação da paixão de Cristo, feita por Santo Afonso Maria de Ligório. Isso tudo vai nos ajudar a viver bem esses dias. Então, até mais à noite, 21 horas, horário de Brasília.